Carro Vendez agora aqui na Coronel Procopio Gomes de Oliveira, número 1180, porque eu estou na Arena Car Veículos. A Arena Car Veículos é a loja do Sidney. Quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio? Então vem pra Arena Car Veículos, porque aqui nesta semana só tem ofertas. Bom dia, Júnior. Bom dia, Fábio. É isso aí. A gente preparou quatro super ofertas pra vocês. É só mandar aí o recadinho pra gente no WhatsApp, que tá aí, que a gente já vai responder vocês. Muito bem! Então confere comigo a primeira super oferta aqui na Arena Car Veículos. Eu tenho pra você este Gol Trend. É 1.0 e é completo. O ano dele é 2011, de 22.900, por apenas 19.900. Eu disse 19.900, é 3.000 reais de desconto. Agora, olha só, este Honda Fit LX 1.5 é um câmbio automático 2012, é o ano, de 42.900, que já é um preço bacana. Ele sai hoje por 39.900. 39.900 é 2.000 reais de desconto. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, manda mensagem agora. Entre em contato agora com a equipe de vendas da Arena Car Veículos. Mais uma super oferta, Ford EcoSport XLT completa. Esta é uma 2.009, de 32.900, por apenas 29.900. É 3.000 reais de desconto. É a Arena Car Veículos, da Coronel Procopio Gomes de Oliveira, número 1180. Tem as melhores ofertas. É a loja do Sidney. Para fechar, nós preparamos para você, este Chevrolet Cobot LT 1.8 completasso. O ano é 2013, de 37.900, por 34.900. 34.900 é 3.000 reais de desconto. É só mandar mensagem agora pelo WhatsApp, que dá negócio, Júnior. Dá negócio sim, não perca tempo. Fecha mês, todos os carros abaixo da FIPE. Manda mensagem que eu já vou responder vocês. Muito bem. Quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio? Então, vem para cá!